Já digo de começo que quero conceder todos os apates necessários, mas vou conceder ao final da minha fala, porque, presidente, eu estou engasgado desde sexta-feira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil corre perigo, a democracia brasileira está em risco. O que aconteceu no último dia 4 foi muito grave, um conluio aloprado da mídia reacionária e manipuladora com procuradores e juízes autoritários e partidarizados tentou humilhar publicamente a maior liderança popular que esse país já teve. Uma ação fascistoide e antidemocrática, urdida na calada da noite, tentou calar a voz do maior presidente da história do Brasil. Fracassou miseravelmente. A única coisa que essa matilha institucionalizada de cães raivosos a serviço do ódio reacionário conseguiu foi acertar duro golpe contra a democracia brasileira e contra os direitos e garantias fundamentais. De quebra, jogaram irresponsavelmente uma bomba na fogueira da crise política brasileira. De modo cínico, chamaram essa ação liberticida e irresponsável de Operação Aleteia, à busca da verdade. Ora, senhor presidente, não há um pingo de verdade sequer nessa operação cínica e brutal. Ela deveria ter se chamado Operação Pseudo, por sua falsidade gritante. Operação Pseudo-Democrática. Operação Pseudo-Moral. Operação Pseudo-Legal. Operação Pseudo-Constitucional. O melhor título, contudo, seria a Operação Pseudo-Brasil, pois só falsos brasileiros podem conceber tamanha barbaridade contra a democracia brasileira. Não é hora de tegeversar. É hora de dizer a verdade para o Brasil todo vir. Temos de chamar as coisas pelo nome. O que aconteceu no dia 4 de março foi um sequestro ilegal e criminoso do presidente Lula. Essa é que é a verdade dessa operação falsidade, dessa operação cínica. Condução coercitiva sem intimação prévia? Ora, isso contraria frontalmente o artigo 260 do Código de Processo Penal, contraria a nossa Constituição, contraria o Pacto São José sobre Direitos Humanos, agride a Declaração Universal dos Direitos Humanos, agride o bom senso, golpeia a verdade e a democracia. O próprio ministro supremo, Marco Aurélio Melo, que não simpatiza com o PT, ficou estupefato com o sequestro inconstitucional. Lembrou que só se conduz debaixo de vara para depor o sujeito que tenha se recusado a depor. Ora, Lula nunca se recusou a depor. Já fez isso voluntariamente quatro vezes ao longo da Operação Lava Jato. Já disponibilizou todos os seus dados à Justiça, dele e do seu Instituto. Lula jamais se recusaria a depor. Infelizmente, voltamos ao tempo em que juízes de província prendiam à torta e a direito os desafetos dos verdadeiros donos do poder, os coronéis reacionários de sempre. Voltamos ao tempo em que a Justiça era um mero partido político, chamado Partido Judicial, sempre a serviço da opressão e das classes dominantes. O Partido Judicial sempre avesso à justiça verdadeira. De fato, os fantasmas históricos começam a retornar no Brasil como um pesadelo. No passado, uma investigação paralela, conduzida no âmbito do Ministério da Aeronáutica, precipitou a crise que nos levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Como disse a respeito dos acontecimentos de sexta, o ex-ministro de Direitos Humanos de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro, diz o Paulo Sérgio Pinheiro, aspas, temos hoje a República de Congonhas, da PF e do Ministério Público. Com exibicionismo, Moro se equivocou justamente por fazer um bis da coreografia da República do Galeão. Não há nenhuma defesa que caiba para essa decisão desnecessária e autoritária, disse o ministro de Fernando Henrique Cardoso. Nosso companheiro de partido, o jurista respeitado Tasso Genro, também alertou para a tragédia das situações em que o monopólio da violência legal do Estado se arvora um poder de decisão anterior às leis, inclusive descartando ou interpretando livremente, de modo seletivo, procedimentos legais como o da condução coercitiva. Assim, troca-se o império das leis pelo poder discricionário do Estado. Tasso chamou a atenção para a semelhança de algumas ações recentes dos nossos juízes autoritários com as teses de filosofia política de um dos principais juristas do nazismo, Carl Smith. Não é exagero. Aos poucos, vai se instituindo com essas ações autoritárias um Estado de exceção no Brasil. Inexoravelmente, a verdade vai sendo abandonada. É exatamente o oposto da aleteia. Mas Lula, ao contrário desse partido bastardo e da matilha raivosa que o persegue, não tem medo da verdade. Não tem nada a esconder ou temer. Até mesmo porque foi Lula quem criou as condições para o verdadeiro combate à corrupção no Brasil. Foi Lula que engavetou o engavetador-geral de Fernando Henrique Cardoso. Foi Lula que implantou a práxis de nomear sempre o primeiro colocado na lista para o cargo de procurador-geral. Foi Lula que multiplicou as ações da PF contra a corrupção, que eram de seis ao ano para mais de 250 ao ano. Já a matilha raivosa que o persegue tem, sim, muito a esconder. O seu espesso cinismo, a sua evidente hipocrisia, não enganam mais ninguém. Eles tentam esconder, sobretudo, que não tem nada contra Lula, nenhum fato concreto, nenhuma prova, sequer um miserável indício. Ao se espremer tudo o que fizeram ao longo de anos, desperdiçando o dinheiro do povo brasileiro, restam pedalinhos, um barco de lata, garrafas de vinho recebidas de presente, um apartamento não comprado, um sítio de um amigo e palestras públicas devidamente declaradas à Receita Federal. Não há apartamento de luxo na chique Aveni Foque Parisiense. Não há contas na Suíça. Não há conta nas Ilhas Caimã alimentando pensões de ex-amantes. Não há aeroporto em fazenda particular. Não há asfaltamento de estradas que passam por grandes fazendas particulares. Não há mansões irregulares em áreas de proteção ambiental. Não houve também o Passachapéu, em pleno Palácio da Alvorada, ainda no exercício da Presidência, para arrecadar de empreiteiras, em apenas uma noite, o que hoje seriam 17 milhões para o Instituto Particular, como fez Fernando Henrique Cardoso. Não tem nada disso. Além de pedalinhos e barcos de lata, resta disso tudo somente o cinismo e a hipocrisia, característicos dos dois pesos e duas medidas. Cinismo exibido até mesmo pelo candidato derrotado nas últimas eleições, que, ao saber do sequestro ilegal, deu entrevista, exibindo um largo sorriso, como que é comemorar o atentado contra a democracia e o Estado democrático de direito. Não bastasse. Ainda condenou, como coroné da República Velha, manifestações favoráveis à Lula. Ele acha, por certo, que só os favoráveis ao golpe podem se manifestar. Não aprendeu nada com o avô democrata. Mas esse cinismo está a serviço de algo maior, muito maior. Senhor presidente, senadoras e senadores, é necessário dizer a grande verdade sobre a falsa e hipócrita Operação Aleteia. O sequestro relâmpago do presidente Lula faz parte de um golpe de Estado em curso no Brasil. Golpe, sim. Não há tanques nas ruas, mas há tropas fortemente armadas, sequestrando, como se fez na ditadura. Não há bazucas, mas há as canetas autoritárias de juízes partidarizados, que causam um prejuízo ainda maior às instituições democráticas. Não há ainda derramamento de sangue, mas há o derretimento acelerado dos direitos fundamentais, das garantias democráticas, que provoca hemorragia mortal ao Estado democrático de direito. Há um Estado de inserção informal mais concreto. E ontem, como hoje, a ação manipuladora e antidemocrática da mídia oligopolizada que sempre agiu para derrubar governos populares e progressistas. Foi assim com Getúlio. Foi assim com Jango. É assim com Lula e Dilma. Quem vai proteger o Brasil desse crescente arbítrio? Será que teremos que recorrer ao Estatuto dos Direitos dos Animais, como teve que fazer sobrar o pinto para defender Luiz Carlos Prestes? Senhoras e senhores, instituiu-se no país um grupelho golpista que causa um prejuízo enorme ao Brasil e à sua democracia. Essa é a grande verdade que o Brasil precisa conhecer. Essa é a operação aleteia que precisa ser feita. Esse grupelho, formado por meios de comunicação desonestos, que, sistematicamente, só negam informação ao público e dinheiro do público, ou políticos ainda mais desonestos, que querem cobrir seus próprios crimes e seu desprezo pelas instituições democráticas. E por alguns juízes, procuradores e delegados autoritários, que querem cobrir seus viés partidários e seus objetivos políticos sordos sob o manto cínico do combate à corrupção. Nada contra os bons jornalistas, que ainda se esforçam em informar a população com honestidade e isenção. Nada contra os políticos decentes, que, na situação ou na oposição, agem com tolerância e respeito às regras do jogo democrático. Nada contra excelentes juízes, procuradores e delegados que, de forma abnegada, atuam com verdadeiro espírito público e conforme princípios republicanos. Também não temos nada, absolutamente nada, contra investigações sérias e isentas para investigar quem quer que seja. Ninguém deveria estar acima da lei, embora os verdadeiros donos do poder no Brasil continuem impunes, rindo da nossa cara em suas mansões em áreas de preservação, com suas contas em paraísos fiscais, alimentadas com volumes bilionários de sonegação de dinheiro público. Mas temos tudo contra esse grupelho golpista, esse grupelho fascista, que se colocou acima da lei e da verdade, esses conspiradores que agem na calada da noite e ao arrepio da Constituição. Pois foi na calada da noite que esse grupelho se articulou para operar o sequestro criminoso de Lula. Jornalistas dos meios desonestos e sonegadores foram informados da operação que deveria estar, por determinação legal, em segredo de justiça. Nas madrugadas, já comemoravam com antecedência e frases cínicas o brutal atentado contra a democracia. Nos dias anteriores, esses meios a serviço do golpe já haviam preparado o terreno para o sequestro, com longas matérias distorcidas e mentirosas contra o ex-presidente. Em suas coberturas, os meios desonestos e sonegadores retribuíram a gentileza das autoridades que se colocam acima da lei e da democracia com elogios rasgados à sua atuação destemida contra direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Alguns chegaram até a comemorar a morte do PT, revelando, assim, num raro momento de sinceridade, o verdadeiro motivo do sequestro. O grande problema é que o combate à corrupção, cínico e hipócrita, que só investiga um lado, não é combate à corrupção. É o contrário, convite à corrupção. É garantia de impunidade. É licença para roubar mais. Na Lava Jato, todos os ladrões delatores que disseram o que as autoridades partidarizadas da República do Paraná queriam vir, somente devolveram pequena parcela do que roubaram e voltaram tranquilamente para a sua casa sem precisar responder por todos os seus crimes. É como se dissesse, olha, você pode ter roubado bastante, mas se você denunciar, mesmo que sem provas, alguém do PT ou do governo, nós vamos livrar sua barra. É isso que está acontecendo. Assim, a denúncia vazia contra o PT funciona como a água que lavou as mãos de Pôncio Pilatos. Com ela, qualquer barra mais pode almejar a sua redenção. O mesmo não ocorre, contudo, com delações, mesmo que substanciadas relativas à oposição. Nesse caso, não vem ao caso. Pau que dá em Chico, não dá em Francisco, muito menos em Fernando e Aécio. O principal problema, porém, desse mal disfarçado golpismo é que, embora vise exterminar o PT e desconstruir a liderança popular de Lula, ele está, na realidade, destruindo o Brasil e exterminando sua democracia. Com efeito, ele gera crise política permanente que não apenas paralisa o governo, paralisa o país. Paralisa o país e impede a sua recuperação econômica. Com crise política permanente, servada de forma artificial, torna-se difícil a recuperação da confiança necessária à retomada dos investimentos. Gera-se, assim, um círculo vicioso. Crise política permanente dificulta a recuperação econômica, que, por sua vez, contribui para a manutenção da crise política. Há também o dano direto à economia. A Lava Jato partidarizada provocou um prejuízo equivalente a, pelo menos, 2% do PIB em 2015. O Ministério da Fazenda fala em 2,5% do PIB. Estamos falando de cerca de 140 bilhões que foram jogados no ralo somente em 2015. Estamos falando também de 2 milhões de pessoas desempregadas como consequência direta dos arbítrios. No mínimo, é uma forma ruim e irracional de conduzir o imprecedível combate à corrupção. No máximo, é uma aposta suicida no quanto pior ou melhor. Tem que se investigar tudo, é claro, mas com seriedade, sem espetáculo, sem paralisar o país, sem construir essa lógica de crise permanente. O dano maior e mais perigoso, porém, é o causado à democracia, ao Estado democrata de direito e aos direitos fundamentais. O desprezo pelo mandato popular, o cultivo do ódio como arma política, o desejo fascista do extermínio do adversário, o punitivismo autoritário como forma de solução de conflitos sociais e políticos, as propostas desavergonhadas de volta a regime ditatoriais, os seguidos questionamentos dos direitos da minoria e os constantes atropelos aos direitos fundamentais, como ocorrido no caso do sequestro de Lula. Seus familiares e assessores revelam o quadro tenebroso de uma democracia doente e em sério perigo. Instituiu-se no Brasil uma polícia política de sinais trocados, que persegue o PT e seu governo e protege setores da oposição, mesmo os mais corruptos. Para piorar, dia 4 de março, jogou-se uma bomba incendiária terrorista na democracia brasileira. Parece que querem a venezuelização do Brasil, querem ver o circo pegar fogo, querem exacerbar o ódio dos fascistas, querem ver sangue correndo nas ruas do Brasil, o sangue do PT, o sangue das esquerdas, o sangue dos democratas, o sangue das mulheres e homens, que sempre lutaram pacificamente por dias melhores. Aliás, senhor presidente, é um absurdo o que vêm dizendo sobre o PT nesses dias. Querem transformar a vítima em algóis. Dizem que é necessário combater as milícias do PT. O jornalista Merval Pereira falou até em intervenção militar para reprimir o PT e as esquerdas. Ora, o PT nunca teve milícias. Quem conhece a nossa história sabe que é uma história de lutas democráticas. Nós nunca tivemos isso. Nunca tivemos isso. Nós sempre fomos um partido democrático, de luta pacífica de massa. Quem sempre teve milícia foram os fascistas. As milícias estão sempre do outro lado do espectro político. Hoje em dia, é o PT que é constantemente ameaçado por toda sorte de violência. Não o contrário. Violência jurídica, moral, violência física. Violência que se estende por ruas, restaurantes e até mesmo por funerais. Ou alguém aqui já esqueceu o que aconteceu no velório do ex-senador Dutra. Ou alguém já se esqueceu da bomba no Instituto Lula. ou dos vários atentados contra a sede do PT. Ontem mesmo, foi o ministro Jair Wagner que foi agredido num restaurante daqui de Brasília. Na manifestação dos golpistas, a polícia distribui proteção, flores, sorrisos. Já nas manifestações de professores, movimentos sociais e da esquerda, o que se distribui são cacetadas, bombas, spray de pimenta. Portanto, há de se ter muito cinismo para se falar barbaridades como essa. Me desculpe a expressão chula, mas é muito cara de pau falar em violência por parte do PT. Nós somos a vítima nesse processo. Me estranha, particularmente, a posição de Marina Silva hoje na imprensa. Porque ela nos conhece, sabe das nossas práticas pacíficas. E estranha porque ela não se posiciona justamente contra esses fascistas, contra quem está se armando, contra quem tirou uma arma aqui contra a marcha das mulheres. Não fomos nós. A ex-ministra Marina nos conhece, sabe que não faz parte da nossa tradição. Não faz parte das... Eu estou impressionado, e os senhores da oposição têm que ter cuidado, do que está acontecendo do outro lado. Esses grupos fascistas que estão participando das manifestações... Eu não estou querendo chamar todos que participam das manifestações fascistas, mas tem grupos claramente fascistas. Está aí o grupo em torno de Jair Bolsonaro. E hoje, eu quero, inclusive, dizer aqui, de forma muito clara, repudiar uma declaração do secretário adjunto do PMDB do Rio Grande do Sul, que é secretário do Governo do Estado, Daniel Killing, que tuitou que o PT deveria tomar bala na cara. Tiro, porrada, cacete. Então, não venham inverter isso. Não venham inverter. Milícias do PT, nós nunca fizemos. Está aqui o PSDB, que sabe, que sempre disputamos. Vocês nunca podem nos acusar de prática violenta contra vocês. Nós, o PT, Lula, vamos resistir de forma firme, mas pacífica e democrática. Não vamos agredir ninguém. Mas nos reservamos o direito fundamental de nos defender. Ao contrário do grupelho golpista, não queremos exterminar ninguém. Não queremos morte física ou política de ninguém. Não somos movidos pelo ódio e pelo ressentimento. Mas não seremos amedrontados pelo ódio e a violência dos fascistas. Vamos resistir. Não pensem que vai faltar coragem nesse momento histórico. Não queremos paredões na esplanada, como parece desejar o grupelho golpista. Mas não arredaremos o pé na defesa da democracia e das nossas bandeiras. Vamos convocar todas as forças progressistas do Brasil a resistir contra o golpe. Vamos desbaratar esse grupelho golpista com a verdade à flor da pele. Não queremos a volta ao passado, queremos o futuro. Queremos aprofundar e aprimorar um projeto que, mesmo com todos seus erros e insuficiências, promoveu a maior revolução social que o Brasil conheceu. Queremos a inclusão de todos, mesmo daqueles que nos odeiam. Esse é o nosso objetivo maior. Já os golpistas parecem querer a volta ao passado. Estão a favor da restauração do neoliberalismo, o mesmo modelo que fracassou no Brasil nos tempos do tucanato e que conduziu o mundo à sua pior crise econômica desde 1929. Tal é, no fundo, projeto dos moralistas de ocasião, neodenistas e golpistas. Mas não se trata bem de um projeto. Palavra cujo sentido significa lançar para a frente. Trata-se, na verdade, de um retrojeto, de um lançar para trás o país. O golpe, dá para concluir isso, o golpe não tem projeto, o golpe não tem futuro, o golpe não tem moral ou ética. E como na Operação Aleteia, o golpe não tem verdade. Conceda-me uma parte, senador. Eu vou conceder. Só quero acabar e vou conceder a parte a todos os senhores. Senhor presidente, nem Lula merece ser desrespeitado, nem o Brasil merece ser fragilizado por esse grupelho fascista que tomou conta do país. A biografia do presidente Lula se confunde com o processo de redemocratização do Brasil e com a ascensão do seu povo. Desde a década de 70, Lula se dedicou como poucos nesse país a lutar pela democracia e pelos direitos fundamentais. Lutou contra a ditadura, contra as arbitrariedades, contra a censura, contra o silêncio que encobria torturas, sequestros e mortes, contra o silêncio que encobria também corrupção e desvios. Lutou pelas liberdades, pela imprensa livre. pelas eleições diretas, pelo direito de falar e ouvir, pelo direito de comer, pelo direito de ter um salário digno, pelo direito ao emprego, pelo direito de morar, de estudar, de se ter saúde. Lula, como ele próprio afirma, lutou pelo direito do povo andar de cabeça erguida, livre, forte, próspero. Conseguiu chegar ao poder. E ao chegar ao poder, conseguiu. Lula se tornou o presidente mais bem-sucedido da nossa história. Retirou milhões da miséria. Dezenas de milhões de excluídos acenderam a classe média. Abriu universidades para negros e pobres. Deu às mães do Brasil a oportunidade de manter os filhos na escola. Levou à luz a quem vivia nas trevas e alimento a quem passava fome. Levou esperança a todos nós. Tirou o Brasil do mapa da fome e colocou o Brasil no cenário dos grandes países do mundo. Sobretudo, fez todo um povo andar de cabeça erguida. E um presidente que faz seu povo andar de cabeça erguida tem de ter o direito de andar de cabeça erguida. Lula tem que ser respeitado por ser a maior liderança popular da nossa história. Tem que ser respeitado por ser a grande liderança mundial que é. As instituições democráticas têm que respeitá-lo pelo grande democrata que é. As instituições de controle têm que respeitá-lo porque foi na sua gestão que elas se fortaleceram e passaram a ter real autonomia. O que aconteceu, eu já vou concluir, senhor presidente, no dia 4, foi mais um episódio lamentável de agressão à democracia pelo qual Lula tanto lutou. O que aconteceu no dia 4 foi mais uma violência aos direitos individuais e ao devido processo legal pelos quais Lula tanto lutou. O que aconteceu no dia 4 foi mais uma tentativa autoritária de fazer Lula abaixar sua cabeça. Fracassaram e fracassarão sempre. Sempre tentaram abaixar a cabeça de Lula. Lula nunca conseguiram. A miséria asfixiante não conseguiu. A fome não conseguiu. Os preconceitos não conseguiram. A ditadura não conseguiu. Não será esse grupelho golpista que vai conseguir. Mas a vergonha histórica se encarregará de abaixar a cabeça daqueles que atentam contra a democracia e o Estado democrático direito. Lula continua e continuará de cabeça erguida junto com o seu povo. Lula preso é marte. Lula morto é mito. Lula livre é a maior liderança popular da história do país e principal candidato em 2018. Não há, pois, como ganhar esse jogo com atropelos, ódio, violência e golpes. Esse jogo só se ganhará com democracia e tolerância. Afinal, é a democracia que permite a todos nós andar de cabeça erguida no Brasil. Viva Lula, viva a democracia, viva o Brasil. Concedo a parte primeiro para o senador Pimentel, depois para a senadora Ana Mélia, depois para a senadora Glaice, depois para o senador Castro. Agradeço. Eu só peço mais uma vez também que os colegas que vão apartear, tendo em vista um número enorme, eu estou sendo complacente, como fui com o líder do PSDB, o senador Lindbergh falou pela liderança do PT, mas já se vão aí também mais de 25 minutos e se todos forem objetivos, a gente vai seguir com a lista de oradores inscritos. Senhor presidente, senador Lindbergh, eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer de que nós que somos um pouco mais idoso do que Vossa Excelência, assistimos o momento da história brasileira em que nós não podíamos nos reunir, não podíamos ter sindicato livre, não podíamos ter partido político a não ser dois partidos, o do sim e o do sim senhor. Muitos democratas de hoje estiveram conosco nessa caminhada pela democratização do Brasil. Lamentavelmente, em face de disputas políticas, de projeto e de espaço político, parte daqueles que nos anos 60 e nos anos 70 enfrentaram a ditadura se alinham, lamentavelmente, com Bolsonaro e companhia, que é a expressão da ditadura de ontem. Quando eu assisto manifestações de pessoas que eu conheço exaltando a figura do Bolsonaro e o que ele representa me deixa muito preocupado. Por isso, o seu pronunciamento, além de resgatar o momento histórico em que vivemos, chama atenção para esse período crítico, difícil, que nós vivemos de 64 para cá. é bom lembrar de que essas forças políticas que hoje combatem Lula são as mesmas forças políticas da velha UDN que levaram Getúlio Vargas ao suicídio e, em seguida, tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, sem esquecer de que, na sucessão de Juscelino Kubitschek, a campanha feita pela UDN e pelos seus seguidores dizia que Juscelino era o maior corrupto da humanidade, não só do Brasil, e que precisava de uma vassoura para varrer a sua corrupção, que era a marca da campanha daquele candidato que foi eleito lá no final dos anos 50. É bom lembrar também que, em plena ditadura, nunca levaram Juscelino Kubitschek coercitivamente para depor nos purões da ditadura. Ele foi várias vezes, é verdade, mas nunca através de um processo coercitivo. Eu sou um daqueles, ao lado de tantos outros, que demos parte da nossa juventude, que dedicamos a nossa vida para nunca mais assistir atos em que se praticava na época da ditadura. Hoje, esse ato do senhor Boro nada mais é do que rasgar a Constituição, rasgar o Código de Processo Penal, em que muito bem V. Exª aqui faz referência. O artigo 260 é explícito. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença coercitivamente. coercitivamente. Lula já foi depor na Operação Zelotes, foi convocado, lá esteve, já se apresentou em vários outros momentos e nada justificava esse ato coercitivo, que parte dos democratas de ontem hoje batem palma porque acham que esta é a forma mais rápida de chegar ao governo. eu quero dizer que da mesma forma que lá nos anos 60 parte dos democratas divergiam do procedimento do presidente de então João Golarte pagaram um preço ao lado de todos os democratas do Brasil. Eu não espero que meus filhos e meus netos passem por aquilo que nós passamos nos anos 60, nos anos 70. Não é apenas o Partido dos Trabalhadores o herdeiro desse processo. são todos os democratas do Brasil, mas neste momento de acirramento político, de disputa de projeto, lamentavelmente, esses democratas de ontem não estão tendo a clareza do que está sendo construído. Quem vai às mídias sociais de hoje assiste lá não apenas um dirigente do PMDB com essa postura, mas capitães direitistas conservadores chamando e dizendo que vai enfrentar os petistas nas ruas, na bala, no tapa e no cacetete. Desta forma, nós não vamos nos entender. Exatamente por isso, o seu pronunciamento chama atenção e convoca todos os democratas do Brasil a compreender o momento político e superar essas dificuldades. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu que agradeço, senador Pimentel. E, se no passado, na época de Getúlio, nós tivemos a República do Galeão, muito bem falou o ministro de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso ao chamar a atenção do fato de ele levar o presidente Lula para Congonhas. Então, eu agradeço a Vossa Excelência muito por essa parte e passo à senadora Ana Mélia. Senador Lindbergh, assim como disse em relação a uma parte da senadora Gleisi Hoffman, eu posso não concordar com uma palavra do seu apaixonado e veemente pronunciamento em defesa do ex-presidente Lula e ataque crítico à Operação Lava Jato e à forma e às decisões tomadas pelo doutor Sérgio Moro, o juiz que comanda esta operação. Quero dizer que lutarei sempre até o fim da minha vida pelo seu direito de continuar expressando a sua opinião, a sua verdade, a sua posição. A democracia é isso e temos que preservar esse direito. Isso é fundamental no nosso processo democrático, mas foi não intencional. Foi a pressa de subir à tribuna que não foi lido, eu não li, as três últimas ponderações feitas pelo Ministério Público a respeito do que aconteceu sexta-feira em São Paulo. E talvez as três últimas tenham um significado tão relevante quanto as quatorze que eu li e vou repetir a décima quarta para concluir esta leitura porque ela diz e se reflete exatamente sobre a avaliação crítica que Vossa Excelente já faz sobre a operação desfechada pela Polícia Federal numa determinação do Poder Judiciário e do Ministério Público. A posição décima quarta do Ministério Público diz nesse sentir apesar de lamentarmos os incidentes ocorridos poucos felizmente mas que por si só confirmam a necessidade da cautela a que se consignar o sucesso da vigésima quarta fase não só pela quantidade de documentos aprendidos mas também por em menos de cinco horas realizar com a segurança possível todos os seus objetivos vem as três últimas que eu não li não intencionalmente por um acidente e pelo acaso o acaso que às vezes explica muita coisa décimo quinto por fim essa discussão nada mais é que uma cortina de fumaça sobre os fatos investigados décimo sexto é preciso isto sim que sejam investigados os fatos indicativos de enriquecimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva por despesas pessoais e vantagens patrimoniais de grande vulto pagas pelas mesmas empreiteiras que foram beneficiadas com esquema de formação de cartel e corrupção na Petrobras durante os governos presididos por ele e por seu partido conforme provas exaustivamente indicadas na representação do Ministério Público Federal por fim décimo 17 décimo sétimo o Ministério Público Federal reafirma seu compromisso com a democracia e com a República princípios orientadores de sua atuação institucional senador Lindbergh Farias tenha certeza sou uma senadora não governista não oposicionista uma senadora independente e jamais jamais acho que o quanto pior é o melhor nunca nunca porque tenho responsabilidade com o meu estado do Rio Grande do Sul e com o nosso país por isso a minha posição para refletir o apoio ao que está se fazendo dentro do estado democrático de direito muito obrigada senador senadora Anamélia falar em estado democrático de direito tem que se falar em respeitar as leis não é só para nós é para o juiz também ele tem que agir de acordo com as leis não há polêmica sobre esse ponto vai lá no artigo 264 do processo penal só pode fazer condução coercitiva depois de ser intimado para depois se negar o resto é conversa senadora Anamélia agora tem exageros os exageros dos vazamentos seletivos o exagero das prisões provisórias que viram um instrumento de tortura para a delação a delação tem que ser um instrumento espontâneo como é que se coloca prisão preventiva de nove meses você ali se concorda com isso nós estamos entrando em um período perigosíssimo para nosso estado democrático e direito tem mais a seletividade porque não se pergunta sobre o PSDB não se investiga tucano no Brasil não essas empreiteiras não tinham relação com os tucanos não tem que ser igual senadora a mesma atitude mas tem que ser igual mas não está sendo tem que ser igual mas não está sendo senadora mas tem que ser igual mas não está sendo não está sendo e será necessário paralisar o país com um espetáculo desse não pode fazer investigação séria de forma mais sóbria querem paralisar o país é sobre isso que nós estamos falando e estamos chamando atenção e esse é um momento histórico hoje talvez a maioria não perceba o que está acontecendo mas eu tenho certeza nós vamos fechar essa questão aqui porque eu tenho certeza que a história nos julgará e a história diferenciará quem de fato defendeu a democracia e o Estado Democrático e o Direito o fascismo senadora Anamélia surge assim com a palavra a senadora Glaise Hoffman obrigada senador Lindberg também quero parabenizar o pronunciamento de vossa excelência dizer da importância de vossa excelência estar falando da tribuna o que está falando resguardando o Estado de Direito a Constituição a nossa democracia é isso que nós precisamos nós precisamos ter estabilidade nesse país eu fico muito chocada quando o líder da oposição vem aqui e diz nós vamos dar entrada ao processo de impeachment da presidenta Dilma e não vamos deixar a casa funcionar até que isso se resolva ora então nós vamos paralisar o país para tirar uma presidenta que foi eleita ao invés de ajudar o governo a ter soluções para os problemas que estão se apresentando em relação ao presidente Lula também que é um grande líder e todos sabem que se qualquer coisa afetasse o presidente Lula ia ter reação política sim porque há claramente uma perseguição nesse caso quer dizer em relação ao presidente Lula também se faz essa ação e se coloca o país num estado em que nós estamos agora de instabilidade política aonde está se querendo chegar justificar uma reação mais autoritária justificar uma reação mais impositiva nós precisamos denunciar isso o país já viveu isso em 54 em 64 o senador Pimentel colocou aqui muito bem a retrospectiva histórica cabe-nos como senadores da república como congresso nacional fazer esse alerta à nação brasileira aos democratas nós não vamos poder permitir não podemos permitir retrocessos na democracia brasileira então quero me somar ao posicionamento e vossa excelência e dizer que vamos estar juntos aqui resistindo para que a democracia o estado e direito cada vez mais se fortaleçam no nosso país senadora Gleisi eu agradeço muito concordo inteiramente com vossa excelência agradeço pela parte e passo ao líder do PSDB senador Cássio Klanema senador senador Lindeberg Farias é natural que vossa excelência suba à tribuna para defender o presidente Lula o que é absolutamente compreensível dada a sua filiação ao PT suas relações pessoais com o presidente Lula portanto nada a reparar nesse fato ocorre que vossa excelência toda vez que há pretexto defender o presidente Lula sempre tenta atacar membros do PSDB como mais uma vez fez nessa tribuna eu vou repetir o que já disse em outros momentos o PSDB não desqualifica instituições o PSDB não transforma ou tenta transformar em heróis do povo brasileiro condenados pela justiça condenados pelo Supremo Tribunal Federal que na sua composição majoritária hoje tem ministros e ministras todos eles honrados e honradas indicados durante o governo do PT que comanda esse país há mais de 13 anos é impressionante a falta de coerência do partido dos trabalhadores e desculpe com máxima vênia inclusive de vossa excelência porque não faz muito tempo que um mantra habitual usual era enaltecer a quantidade de investigações vocês fizeram disso uma bandeira um discurso político dizer olha nunca se investigou tanto porque o governo permitiu que a Polícia Federal que o Ministério Público investigasse como se a independência e a autonomia do Ministério Público da própria Polícia Federal não estivesse dentro da nossa Constituição senador Lindenberg esse ano eu farei 30 anos de vida pública com exercício de mandato minha primeira eleição foi em 1986 como deputado constituinte com muita honra representando a Paraíba se considerar o início da militância que tive ainda no movimento estudantil quando meu pai era caçado pela ditadura na luta pela democracia na luta da anistia depois das eleições diretas eu já vou para pouco mais de 38 40 anos de militância política e nesse intervalo de tempo fazia tempo que eu não via uma análise tão inconsistente como a V. Exª faz nesse instante uma análise que está protegida pela sua imunidade parlamentar mas que revela no desrespeito não só a instituições mas a brasileiros sérios uma das primeiras frases que a V. Exª vão de mudar a realidade dos fatos porque o que se tenta é politizar uma ação que é da polícia tenta se trazer para dentro da política um assunto que é da polícia que é da justiça ao atribuir a uma postura de falsos brasileiros aqueles que pelo contrário dão um sentido de brasilidade ao seu viver ao seu trabalho ao seu mistério quando tentam desvendar a verdade e V. Exª foi mais além tratou homens da estirpe moral da conduta ética de um Sérgio Moro dos que compõem a operação Lava Jato de sequestradores o depoimento coercitivo pode até ser criticado há margem para você discutir se foi abusivo ou não opiniões diversas nesse sentido agora chegar ao ponto de dizer que são sequestradores ou seja são criminosos aqueles que exatamente estão combatendo o crime é muito desrespeitaram a lei chamado ilegal mas quantas vezes a lei foi desrespeitada eu não vi V. Exª uma única vez subir a essa tribuna para se contrapor às outras 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato eu vou falar sobre isso foram 117 se fosse a primeira mas foram 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato e V. Exª não se manifestou agora chamar de sequestradores tratar como grupelhos é um absurdo o Brasil está assistindo V. Exª senador tenha respeito a sua história claro que tenho tenha respeito a sua trajetória de cara pintada para não se transformar num cara lavada pelo amor de Deus porque o argumento que vem sendo trazido nesse instante de a pretexto de defender Lula tem que atacar Fernando Henrique nós não somos o polo oposto ao PT não nós temos uma alternativa diferente para esse país a sobrevivência política do PT talvez seja só esse confronto com o PSDB e nós não vamos entrar nesse jogo porque nós temos um olhar para o futuro e o que estamos fazendo aqui ao defender o impeachment da Presidente Dilma além de estar respeitando a Constituição e defendendo a legislação em vigor além da possibilidade de cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral é buscando uma saída porque o Brasil já parou faz tempo o Brasil está paralisado e estar recido faz muito tempo com pessoas sendo castigadas pela incompetência e por esse desmando então a retórica que a V. Exª usa me perdoe é de uma inconsistência fazia tempo digo com sinceridade que não vi uma análise política tão poeril tão frágil quase que desesperada de tentar com muito fanatismo com muito fanatismo trazer para dentro da política um assunto que é da polícia e desqualificar atingindo a honra de homem eu sequer conheço o doutor Sérgio Moro sequer o conheço mas o povo brasileiro com certeza vai repudiar as palavras de V. Exª nesse instante ao atacar a honra de Sérgio Moro e de todos aqueles que compõem a força tarefa da Lava Jato V. Exª está sob imunidade parlamentar todas as suas palavras estão protegidas pela Constituição mas eu não posso em nome do povo brasileiro não em nome das pessoas atacadas mas em nome do nosso povo deixar de trazer uma palavra de solidariedade a todos aqueles que fazem a força tarefa da Lava Jato porque esses sim são verdadeiros brasileiros eu continuo mantendo o que eu disse essa força tarefa da Lava Jato está tendo uma conduta partidarizada o que senador Cascunha Lima me explique senador Aécio Neves eu cito porque esse é um dos pontos que mais nos incomodam a seletividade o que aconteceu com o senador Aécio teve três delatores primeiro o Alberto Youssef falou que tinha propina em Furnas não abriram investigação segundo teve um cidadão chamado Ceará que disse que o Aécio era o mais chato para cobrar propina o que é que fizeram quando é competista quando é competista sabe o que eles fazem abriu investigação vai para os jornais o que houve com o Aécio a gente só soube quando arquivaram ninguém não teve vazamento do Aécio e tem esse terceiro que o tal de Fernando Moura falou em alto e bom som que o Dimas Toledo que todo mundo conhece atuava em Furnas e pagava um terço de propina para o senador Aécio quero ver a Lava Jato abrir investigação divulgar como divulgam com os petistas agora é muito bonito posar aqui fazer discurso não não atingimos honra de ninguém estamos denunciando o que nós consideramos um caráter partidarizado dessa operação porque quando faz delações às empreiteiras não se perguntam dos governos dos estados porque são as mesmas as mesmas empreiteiras que atuam na Petrobras que atuam nos governos dos estados não se perguntam por quê o caso Fernando Henrique que nós já falamos aqui também porque sinceramente aí eu falo para a mídia se fosse o presidente Lula que tivesse uma empresa que era concessionária de aeroportos de serviço público e essa empresa pagasse um mensalinho para ex-amante imagina se fosse Lula aí tem a Miriam Dutra uma parte a Miriam Dutra que diz que o apartamento de Paris o tal do Jovelino Mineiro esse sim se for falar em propriedades a gente tem que investigar agora o senador Cássio quer não que depois de um ato ilegal desse feito contra o presidente Lula nós estejamos aqui tranquilos não encaremos isso com indignação o que o juiz Sérgio Moro fez foi uma ilegalidade ele também tem que obedecer a lei fazer isso com o ex-presidente da república e na verdade as 117 condições que coincidem foram ilegais todas elas e a resposta deles já existiram 117 117 ações ilegais nós não vamos aceitar isso olha já disse nós somos democratas vamos resistir nas ruas mas esse achincalhamento que querem fazer contra o nosso presidente Lula contra a democracia brasileira nós não vamos aceitar então não estou atingindo honra de ninguém estou denunciando sim caráter partidarizado protegem tucanos e antes de passar para o senador Rodolfo eu digo o seguinte tucano nunca gostou de investigação no Brasil na época do PSDB era o engavetador geral o brindeiro sabe o que Fernando Henrique Cardoso fez no ano no último ano o gerado brindeiro foi o sétimo da lista nem entrou na lista triples ele botou o brindeiro lá botou o brindeiro lá sabe quantas operações da Polícia Federal aconteceram em oito anos do Fernando Henrique Cardoso quarenta e oito não havia uma organização criminosa com o outro no Brasil senador eu conheço vocês do Merendão em São Paulo do Três Salão vocês montaram uma doença eu conheço vocês as suas infâmias as infâmias as infâmias que o senhor derram Merendão infâmia as infâmias que o senhor está despejando o senhor é um fanático é um fanático caluniador essa é a verdade fanático caluniador vocês não deixam investigar em São Paulo eles arquivam tudo o Três Salão foi isso fanático caluniador mas com esse Merendão eu passo a palavra ao senador Randolfe esse discurso estercorário nada discurso estercorário da tribuna vocês são assim senador Luiz vai falar do Três Salão senador Randolfe senador Olenberg me permita nós temos estado juntos aqui em muitas pautas mas a presidência só pede que por gentileza já mais que extrapolou o tempo que os apartamentos seri bem presidente nós vamos seguir com a lista de oradores me permita senador Lindemberg nós temos estado juntos aqui em muitas pautas mas me permita em alguns aspectos eu acho que vossa excelência está correta no sentido de defender na defesa que faz ao presidente Lula é justo apresentar as suas as argumentações aí onde ocorrer excesso tem que ser averiguado e investigado os excessos que você tem eu me alinho naqueles que estão na luta contra uma onda fascista e conservadora que tem nesse país agora senador Olenberg a classificação que o senhor faz é como se este governo fosse de esquerda veja eu estava com o senhor há duas semanas atrás na votação aqui do pré-sal da atuação da Petrobras no pré-sal e foi do Palácio do Planalto que veio a orientação para aprovar o projeto de lei do senador José Serra é de lá do Palácio do Planalto que virá o projeto de lei da reforma da Previdência não vai ser não está sendo surgido daqui é daqui do Palácio do Planalto que está uma agenda conservadora então não podemos este governo e a sustentação desse governo não pode ser tido como de esquerda como progressista assim como não pode ser tido como de esquerda e progressista a aliança que se faz com o PMDB e com os velhos caciques da política desse partido no meu estado no meu estado durante um tempo eu senador Capiberib que está aqui outros procuramos dialogar com o governo mas a opção política do governo do PT sempre foi o PMDB lá ora o PMDB não me parece se tornar um partido de esquerda não principalmente o PMDB mais conservador e mais atrasado e eu acho me permite eu acho que sim qualquer excesso tem que ser banido tanto assim tanto tem uma onda conservadora em curso que tem que ser combatida mas ao mesmo tempo não ajuda em nada o país chamar todos ao conflito qualquer um dos lados chama todos ao conflito radicalizar o conflito nesse momento não ajuda em nada ao país como também não ajuda em nada eu sou vossa excelência sabe eu recebi acusação um dia desse dia da acusação que eu fiz fui à frente de uma câmera na minha página do facebook esclareci a acusação e pedi a investigação do ministério já concluindo eu sou daqueles que acho o seguinte homem público é passivo de qualquer acusação aliás homem público tem que estar à mercê de acusação e diante de uma acusação tem que explicar a acusação não o ministério vossa excelência está certo quando diz sobre a atuação da polícia federal sobre o ministério público nos últimos anos a escolha do primeiro mais votado da carreira de procurador está certo não esqueçamos que o procurador geral da república hoje é o doutor rodrigo janor o primeiro da lista que foi nomeado pela presidente da república corretamente mas até para não entrar em contradição com esse discurso para inclusive defender a atuação que nós todos consideramos exemplar do ministério público não contribui nada nesse momento a cirrar contra as instituições o ministério público se engana aqueles que pensam que ministério público é imparcial ministério público é parte na ação penal tem uma tarefa de aprofundar as investigações e por isso cumpre um papel chato às vezes mas é um papel que tem que ser cumprido então hoje eu vi senhora Olidenberg um jornal e a manchete era o seguinte vamos acabar com a lava jato isso daí não vai ajudar em nada não vai melhorar o país se por um lado excessos tem que ser combatido mas também propor fim da lava jato atacar o ministério público e coibir investigações e ameaçar investigações caçar a atuação da justiça do ministério público não me parece que vai ajudar também senador Randolph acho que a fala de vossa excelência me ajuda aqui corrigir algumas coisas deixar claro algumas coisas o que eu estou me levantando é contra as ilegalidades que existiram não contra a continuidade da lava jato não contra as instituições eu quero que essa lava jato continue existindo mas a gente quer também investigação para todos nós estamos criticando a seletividade e vamos criticar diariamente mas nós queremos que a investigação continue e vai em frente agora eu acho que tem que ser sem espetáculo tem que aprofundar mas sem espetáculo a gente não pode viver nessa crise permanente que nós estamos quantas críticas em relação ao governo vossa excelência sabe que eu me associo a muitas dessas críticas participei aqui junto da votação do pré-sal agora eu falei aqui da senadora Marina porque o que nós não podemos aceitar é nos colocarem com milícias violentas a ex-senadora Marina nos conhece ela sabe da nossa história não é do nosso feitio não somos nós que estamos nos armando para ir para o dia 13 nas ruas é só as pessoas entrarem nas redes sociais para verem tem grupelhos fascistas que estão juntos fazendo aliança para os setores do PSDB o PSDB se colou com o Bolsonaro olhem nas redes sociais olhem nas redes sociais e vossa excelência colada com o colo é curioso e vossa excelência colada com o colo acaba com isso deixa eu falar acaba com isso rapaz faz um debate decente faz um debate por inteiro que coisa pobre de sua parte PSDB não tem compromisso com o Bolsonaro nem tem nenhum eles estão juntos como vossa excelência está junto com o colo vossa excelência está mentindo faz parte mesmo o governo com o colo deve se encontrar com o colo e Lula e Dilma na cara da noite acaba com isso Neyberg acaba com isso rapaz o senador que coisa vamos garantir a palavra que vossa excelência colou senador Cássio está mentindo você sabe que eu e colo aqui a gente mal se cumprimenta porque teve o episódio desde 92 então não é dizer é na frente das câmaras mas participa do mesmo governo apoia o mesmo governo defenda a mesma tese defenda o mesmo governo convive no mesmo governo habita o mesmo espaço político posso concluir presidente pode não cumprimentar porque tem um bocado aqui filmando a hora respeita a trajetória respeita a trajetória de quem lutou pela democracia deixa eu concluir vocês estão juntos com o Bolsonaro sim vão estar na mesma passeata quanto a cola vocês sabem que a gente nem se cumprimenta aqui não venham com a embaixaria estão juntos com o Bolsonaro estão dando espaço para grupelhos fascistas não venham dizer que somos nós violentos na rua isso não faz parte da nossa tradição muito obrigado senador Jorge Vian